Olá, sou Letícia Prota, tenho 19 anos, sou modelo, influenciadora digital, estudante de psicologia e com muito orgulho a Miss Amazonas CNB 2022. Eu sou uma mulher sonhadora, desde muito cedo eu tinha certeza que o meu propósito era fazer a diferença no mundo. Viver o sonho de ser Miss e alcançar esse grande objetivo me tornou uma mulher mais segura e consciente do meu propósito. A minha missão como Miss Amazonas é levar a mensagem do amor, do respeito e da liberdade de sermos exatamente quem somos. Afinal, a minha história, a sua história, pode transformar a vida de outras pessoas. Representar o meu estado no Miss Brasil Mundo é uma oportunidade de ampliar a minha mensagem e de conscientizar outras pessoas de que se nos unirmos, nós podemos impactar a vida do nosso próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Miss, a pergunta é a mesma, você gostaria que eu repetisse? Boa noite Lorena, jurados, boa noite Brasil. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que as nossas conquistas foram recentes. Muitos passos foram dados, mas ainda tem muito a ser alcançado. Nós, mulheres, somos grande parte da sociedade, mas nós somos menos de 10% nos cargos políticos. Nós temos os nossos direitos de proteção de vidas limitados e a desigualdade nos salários ainda existe. Nós, mulheres, precisamos de melhores salários, precisamos de leis rígidas que punham os nossos agressores. E para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui. Eu quero dizer a vocês que nós somos fortes e corajosas. que esse espaço, ele é nosso. E que juntas, unidas, nós podemos transformar a realidade em que nós vivemos. Muito obrigada. Obrigada, Miss. Parabéns. Amazonas! 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 Miss Amazonas 62ª Miss Brasil Mundo Miss Amazonas 62ª Miss Brasil Mundo Miss Amazonas 62ª Miss Brasil Mundo